A graça do Yoga está sempre sobre você, apenas mantenha-se aberto. Mantenha-se aberto significa... Mantenha as suas preocupações normais de lado. Quem está pensando o que sobre você? O que está acontecendo? O que não está acontecendo para você? Apenas deixe isso de lado. Você está respirando? Você está vivo? Esta é a maior coisa? Torne-se acessível para a graça do Yoga. Isso se tornará um fantástico. Não está distante, está dentro de você.